Olá, bom dia pra vocês! Seja bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 30 de março. Vamos então conferir o cardápio de notícias do dia. Avião com o ex-presidente Jair Bolsonaro pousa com esquema de segurança reforçado e apoiadores no aeroporto. Nova regra fiscal que prevê zerar o déficit do governo e estabilizar a dívida pública deve ser apresentada nesta manhã. Nos destaques internacionais, presidente argentino Alberto Fernandes pede a Joe Biden apoio no FMI. E ainda, Elon Musk e centenas de especialistas pedem uma pausa no avanço de sistemas com inteligência artificial. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Após 89 dias nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro retornou ao Brasil na manhã desta quinta-feira. O avião que trouxe o ex-presidente foi recebido com um esquema de segurança reforçado no aeroporto de Brasília. Vamos ver como foi. Após passar três meses nos Estados Unidos, Jair Messias Bolsonaro está de volta ao Brasil. Ele veio de avião comercial e chegou no aeroporto internacional de Brasília por volta das 6h40 da manhã. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal preparou um esquema de segurança especial para que o ex-presidente não saísse pelo saguão do aeroporto, mas utilizasse uma rota alternativa, evitando assim que fossem realizadas manifestações ou que novos acampamentos fossem formados em determinados locais. A PF recomendou que as pessoas evitem ir ao aeroporto para não atrapalhar o andamento dos voos. Após encontrar sua esposa Michelle Bolsonaro, Valdemar Costa Neto e o general Braga Neto, todos devem se reunir com outras autoridades na sede do Partido Liberal no Complexo Brasil, em Brasília. É esperado que Bolsonaro enfrente o desgaste político e responda pelo caso das joias vindas da Arábia Saudita. O ex-presidente foi intimado a depor sobre o caso pela Polícia Federal na próxima quarta-feira, no dia 5 de abril. Ele reforça que não houve irregularidade e, por meio de seus advogados, entregou em 24 de março à Caixa Econômica Federal, em Brasília, parte das joias que recebeu de presente dos sauditas em 2021. Relógio, caneta, abotoaduras, anel. Antes do embarque, o ex-chefe de Estado revelou à imprensa que não irá liderar a oposição ao governo atual e que participará com seu partido como uma pessoa experiente, colaborando com o que eles desejarem. O líder da extrema-direita no Brasil já anunciou que rodará o Brasil uma ou duas vezes por mês, buscando conversar com os seus apoiadores. E o novo acaboço fiscal, que vai substituir o teto de gastos, deve ser apresentado nesta manhã. A nova regra prevê zerar o déficit do governo e estabilizar a dívida pública. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já apresentou para lideranças do governo e da Câmara a proposta do novo arcabouço fiscal. Se for aprovada a nova regra fiscal que limita o crescimento das despesas da União, vai substituir o teto de gastos. A proposta, que também será apresentada ao Senado, já recebeu o sinal verde do presidente Lula para avançar. O objetivo desta nova regra é instituir um regime para garantir a estabilidade econômica do país e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico. Com isso, o novo arcabouço quer estabilizar a dívida pública e equilibrar as contas do governo. A proposta para a nova âncora fiscal prevê limitar o crescimento dos gastos a 70% da receita. O projeto traz regras de gasto combinadas com metas de superávit primários e mecanismos de ajuste em caso de não atendimento dessas metas. Membros do governo avaliam que os números vão ser bem recebidos por investidores, uma vez que indicam o esforço da equipe do presidente Lula em controlar as contas públicas, garantindo investimentos para programas sociais e aumentos no salário mínimo. O ajuste deve ser gradual. A previsão é que, neste ano, o governo ainda feche com déficit na casa dos R$ 100 bilhões. Para 2024, a proposta prevê que o déficit seja zerado, com saldo positivo no terceiro ano do mandato de Lula. Os números também mostram que a dívida pública atualmente na casa de 73% do PIB cresça nos três primeiros anos do governo Lula, mas ficaria estabilizada no último ano. O Brasil e a China estão começando a fazer comércio sem dólar, tudo em moeda local. Uma medida que poderá ser fortalecida quando o presidente Lula confirmar a remarcação da viagem para a China, que precisou ser desmarcada por um quadro de pneumonia leve. A reportagem é da Jaqueline Fonseca. A presidência da República valia remarcar para o dia 11 de abril a viagem do presidente Lula para a China. Essa viagem seria realizada neste fim de semana que passou, mas teve que ser adiada em função de uma recomendação médica após um quadro de pneumonia do presidente Lula. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi convidado a integrar a comitiva presidencial e deve participar dessa viagem na segunda semana de abril. Parte da delegação brasileira foi à China e já está participando de eventos naquele país. Durante o Fórum Econômico Brasil-China, realizado em Pequim nesta quarta-feira, 20 acordos foram assinados entre os dois países, entre eles, um que permite negociações em moeda local, isto é, sem necessidade de converter os valores em dólar. Neste modelo, vai ser possível compensar diretamente o valor do real brasileiro para a moeda chinesa. A secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, considerou que, para essa medida vigorar, vai ser necessário que haja uma redução nos valores, além de interesse das empresas que fazem essas negociações. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E mudando de assunto, o consumo de ultraprocessados aumentou mais de 5% na última década. O dado, que é de uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, preocupa. Segundo especialistas, esses alimentos estimulam o surgimento de várias doenças. Vamos conferir. Nos supermercados, os ultraprocessados estão por toda parte. E muitas vezes atraem pela praticidade. É mais fácil de cozinhar em casa. A gente tem muita coisa para fazer durante o dia, mas já ajuda um pouco. Fora o preço. O bolo é mais barato comprar aqui do que comprar numa loja, ou até mesmo comprar farinha, o leite, o ovo, que está tudo caro para fazer, já está pronto, já come. E ainda tem o sabor. Muito bom. Bem delicioso. Embutidos, macarrão instantâneo, congelados, refrigerantes, salgadinhos, doces, bolachas e até aquele iogurte, que se mostrava ser tão saudável. Só que o que parece ser repleto de vantagens, pode trazer muitos prejuízos. É o famoso barato que sai caro. Porque a longo prazo, aí você vai gastar com medicações para poder cuidar de alguns tipos de patologia. É que os alimentos ultraprocessados são formulações industriais prontas para o consumo, ricas em açúcares, gorduras, sódio. Produtos que, segundo a nutricionista, são feitos com ingredientes que contém pouco ou nenhum nutriente, mas itens necessários aos produtos industrializados. Para que ele tenha uma vida de pratilena útil e que dure, a durabilidade dele no mercado seja mais efetiva e que também agregue sabor, consistência, porque ele faz com que a pessoa fique nesse ciclo vicioso e cada vez mais querendo os produtos processados. O problema é que esses mesmos ingredientes são causadores de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e até alguns tipos de câncer. Principalmente o câncer de reto. Isso já tem muitos estudos que comprovam isso. Porque, assim, esses alimentos, eles são totalmente químicos. Eles são derivados do petróleo, do carvão. Então, olha o malefício que pode trazer à saúde do indivíduo. Aos 72 anos de idade, a dona Leda diz que sabe bem de tudo isso e sempre tenta alertar o filho, de 41. Para ele chegar no seu 72, ele tem que começar a mudar a alimentação, né, não? Ah, com certeza, mas é quem faz ele mudar, né? É difícil. Mesmo sabendo dos males, os brasileiros têm consumido cada vez mais. Na última década, o consumo de ultraprocessados cresceu 5,5%, segundo dados de um estudo divulgado pela Revista de Saúde Pública da USP. O levantamento mostra que cerca de 20% das calorias consumidas pela população do país vêm dos ultraprocessados. Outro estudo recente, também feito pela USP, em parceria com pesquisadores da Unifesp Fiocruz e Universidade de Santiago, no Chile, mostrou que 57 mil óbitos por ano no Brasil estariam relacionados com a ingestão frequente de alimentos ultraprocessados. Por outro lado, a mesma pesquisa mostra que se os brasileiros reduzissem o consumo pela metade e priorizassem os produtos in natura, cerca de 30 mil vidas seriam poupadas por ano. A nutricionista recomenda reduzir mais ainda esse tipo de alimento. Minha prática clínica, no meu conceito, eu acho que são alimentos que não devem ser consumidos e pode ser alguma. Mas tem exceções. Em uma vida social, tem um negocinho ou outro, industrializado, você acaba consumindo, mas que não faça parte da sua rotina. O consumo deve ser consciente, mas para que isso aconteça, a consumidora Maria Lúcia diz que faltam mais informações sobre os riscos nas embalagens e na mídia. Eu não vejo as propagandas dizendo que aquilo faz mal para a saúde, que você não consuma muito, pelo contrário. O Bruno, que passou a entender mais sobre o assunto depois de dar essa entrevista, garante que vai mudar os hábitos. Eu vou começar a meditar bastante e vou tirar os produtos do carrinho na próxima compra. Está aí uma mudança necessária que precisa ser feita. E o número de roubos e furtos de celulares em São Paulo não para de crescer. Só em 2022, mais de 200 mil aparelhos foram roubados ou furtados. Dados mostram que a cada três minutos, um celular é roubado ou furtado. Somente em 2022, 202 mil ocorrências foram registradas. Em comparação com 2021, esse número representa uma alta de 12%. A maior parte dos casos acontece na região central de São Paulo, onde está localizado o fluxo da Cracolândia. Grande parte dos assaltantes são usuários de drogas, que roubam para poder sustentar o vício. Os distritos policiais que mais registram ocorrências são os Campos Elíseos e o Dacé, com mais de 11 mil casos. Mesmo sendo uma das vias mais movimentadas da capital, a Avenida Paulista é a que ganhou o título de menos segura. Só em 2022, 5.300 registros de roubo ou furto aconteceram lá. Em segundo lugar, vem a Avenida do Estado, com quase 3 mil ocorrências. Os dados mostram que apenas 3 a cada 10 casos acontecem no período da noite. E antes do intervalo, trazemos para você a previsão do tempo para essa quinta-feira. Temporais voltam a atingir a cidade de São Paulo e também as regiões norte e nordeste do país. Isso porque uma frente fria se aproxima pelo sul, trazendo aí as fortes chuvas. Nessa quarta-feira, Blumenau, município de Santa Catarina, foi atingido por uma chuva forte e ficou alagado. Foram atingidas ruas e ginásios em uma universidade. Os bairros Otupavazinha e Salto do Norte foram os mais afetados. A frente fria, voltando a falar sobre ela, vai passar pelos estados do sul até chegar aqui no sudeste no domingo. Então, primeiro vai vir o calor forte, depois as chuvas e, por fim, a queda nas temperaturas. Vamos conferir agora como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por Blumenau, em Santa Catarina. O dia por lá será de calor, com pancadas de chuva pela tarde e à noite. A máxima chega aos 34 graus. Continuando no sul do país, vamos conferir em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O dia por lá será de calor, com chuvas passageiras. E tempo firme mais à noite. A máxima chega aos 27 graus. Para finalizar, vamos juntos conferir aqui em São Paulo. Vamos dar uma olhada em como está o céu aqui na capital paulista. Olha só, está bem azul, quase não tem nuvem. Tem umas nuvens ali que se arriscam a se formar, mas o dia será sim de calor. Mas, atenção, terá pancadas de chuva ali no finalzinho do dia, tarde e à noite. A máxima chega aos 31 graus, portanto, não saia de casa sem o guarda-chuva, se você não for voltar cedo. E veja a seguir, presidente argentino Alberto Fernandes pede a Joe Biden apoio no FMI. E ainda, Elon Musk e centenas de especialistas pedem uma pausa no avanço dos sistemas com inteligência artificial. Nós já te explicamos, voltamos já já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 8 horas 49 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Dois helicópteros colidiram na noite desta quarta-feira em uma base militar de Kentucky, nos Estados Unidos. O acidente aconteceu por volta das 11 horas no horário local. As aeronaves que pertenciam ao Exército americano colidiram durante um treinamento de rotina dos militares. As circunstâncias do acidente e o número de vítimas ainda não foram informados pelo Exército. O paradeiro dos militares que estavam a bordo é desconhecido. O governador do Estado informou que autoridades locais estão trabalhando na ocorrência, mas afirmou que mortes, infelizmente, são esperadas. Uma coletiva de imprensa está marcada para amanhã desta quinta-feira para que mais informações sejam então divulgadas. O encontro do presidente argentino, Alberto Fernandes, com o americano Joe Biden finalmente aconteceu. Na conversa, Fernandes pediu para que os Estados Unidos continuem acompanhando a Argentina no Fundo Monetário Internacional. O presidente argentino, Alberto Fernandes, foi aos Estados Unidos para se encontrar com seu colega americano, Joe Biden. A reunião deveria ter acontecido em julho do ano passado, mas o presidente americano teve covid e o encontro foi adiado. Acho que temos uma enorme oportunidade de aumentar nosso intercâmbio econômico, nossa integração econômica em tudo, desde energia limpa a minerais, tecnologia e segurança. Se você se lembra do meu discurso na Cúpula das Américas, minha vontade é que possamos unir a América do Norte com a América do Sul e a América Central para que todos trabalhemos para desenvolver alimentos para a humanidade. Fernandes pediu aos Estados Unidos que continuem acompanhando a Argentina no Fundo Monetário Internacional, o FMI. No momento, o governo argentino espera que a diretoria executiva do fundo aprove o desembolso de 5,3 bilhões de dólares, que já conta com a aprovação do corpo técnico após a quarta revisão do pacote de ajuda ao país. Esse valor equivale a aproximadamente 27 bilhões de reais. O serviço de segurança do Kremlin anunciou nesta quinta-feira que deteve um jornalista americano por suspeita de espionagem. Evan Gerskovich, do The Wall Street Journal, é acusado pela Rússia de trabalhar para os Estados Unidos coletando informações classificadas como segredo de Estado sobre uma instalação militar russa. O jornal americano negou a acusação e exigiu a libertação imediata do jornalista. Já o Ministério das Relações Interiores da Rússia disse que a prisão não tem nenhuma relação com o trabalho do repórter, mas afirmou que ele não realizava funções jornalísticas e foi pego em flagrante. Evan escrevia sobre a Rússia desde 2017 e recentemente atuava na cobertura da guerra na Ucrânia. O governo dos Estados Unidos ainda não se pronunciou sobre a detenção. Elon Musk e centenas de especialistas mundiais assinaram um documento pedindo uma pausa de seis meses na pesquisa sobre inteligências artificiais. O manifesto com o título Pausem os Experimentos Gigantes em AI alerta que os sistemas estão fora de controle e podem trazer riscos para a humanidade. O foco seria as inteligências artificiais mais potentes do que o chat GPT-4, o modelo da OpenAI lançado este mês. Na petição publicada no site futureoflife.org, o grupo pede uma moratória até que sejam estabelecidos sistemas de segurança com novas autoridades reguladoras e vigilância de sistemas da inteligência artificial. A suspensão também daria tempo para o aprimoramento de técnicas que ajudem a distinguir entre o real e o artificial e de instituições capazes de fazer frente à perturbação econômica e política, especialmente para a democracia que a inteligência artificial vai causar. O próprio diretor da OpenAI, que criou o chat GPT, Sam Altman, reconheceu ter certo medo de que sua criação seja usada para desinformação em larga escala ou para cyber-ataques. O texto é assinado por personalidades que expressaram seus temores sobre uma inteligência artificial incontrolável que supere os humanos. A lista de signatários inclui o cofundador da Apple, Steve Wozniak, membros do Laboratório de Inteligência Artificial do Google, o DeepMind, o diretor da Stability AI, Emad Mustak, além de especialistas americanos em inteligência artificial, acadêmicos e engenheiros executivos da Microsoft, parceira da OpenAI. A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução considerada histórica para a luta contra o aquecimento global. A Corte Internacional de Justiça vai passar a emitir pareceres sobre as obrigações dos países em relação à preservação climática. Vamos ver. O texto determina que o tribunal aponte aos estados os deveres na preservação ambiental e as medidas legais que podem ser tomadas em caso de descumprimento. Para alguns países, os perigos climáticos são uma sentença de morte. A iniciativa desses países, junto com vários outros e com os jovens ao redor do mundo, é que traz a união e, unidos, vocês fazem história. A iniciativa foi lançada em 2021 por Vanuatu, um arquipélago da Oceania, e contou com adesão de mais de 130 estados. Juntos, nós vamos enviar uma mensagem alta e clara, inclusive para as futuras gerações, que, nesse dia, os membros das Nações Unidas, os governantes, decidiram deixar as diferenças de lado e resolveram trabalhar juntos para encarar o maior desafio atual, a mudança climática. Há poucos dias, os especialistas do painel do clima da ONU alertaram que a temperatura média global pode atingir um grau e meio acima da era pré-industrial entre 2030 e 2035, o que reforça a necessidade de ações drásticas. Embora não sejam vinculantes, as decisões da Corte Internacional de Justiça têm um peso legal e moral importante e são levadas em consideração pelos tribunais nacionais frequentemente. Quanto você pagaria por um anel? Nos Estados Unidos, um anel de diamante rosa será leiloado. A peça é considerada uma das mais raras do mundo e tem um valor estimado em mais de 180 milhões de reais. É até difícil de pronunciar. Vamos ver. Raro, belo e impecável são alguns dos adjetivos usados para tentar traduzir em palavras o Eternal Pink, um diamante rosa púrpura de 10,57 quilates. A gema vai ser a estrela do leilão de joias magníficas da Sotheby's em 8 de junho em Nova Iorque, com um valor estimado de 35 milhões de dólares, quase 180 milhões de reais. Estamos lidando com o mais raro dos raros. Estamos lidando com pedras que, neste caso, sentimos que não há algo comparável a ela. O Williamson provavelmente seria o mais próximo disso. E sentimos que esta tem uma cor mais ricamente saturada. Também o estilo do corte. Os especialistas levaram seis meses para criar isso a partir do bruto. Eles são os melhores no que fazem. Com lapidação almofadada e sem imperfeições internas da mina de Damatcha, em Botsuana, a gema é considerada a quintessência do rosa, com cor e brilho incomparáveis. A pedra preciosa chega a um mercado como diamante rosa violáceo, mas valioso já leiloado. Com uma estimativa de aproximadamente 3,3 milhões de dólares por quilate e uma avaliação de pouco mais de 35 milhões de dólares, esta será a maior estimativa por quilate para qualquer gema ou diamante que já chegou ao mercado. É uma demonstração de nossa confiança na pedra que estamos trazendo para o mercado. Os diamantes rosas são as gemas mais raras e procuradas no mercado global e um refúgio para os investidores. O recorde de leilão desse tipo de pedra preciosa é do CTF Pink Star, vendido por 71,2 milhões de dólares em Hong Kong em 2017. Nós vamos mostrar agora a história de uma policial que estava no lugar certo, na hora certa e disse as palavras certas para evitar que uma pessoa tomasse a decisão mais errada da sua vida. A personagem dessa história é a soldado Andréia de Oliveira Goulart. Ela evitou um suicídio na tarde dessa quarta-feira. As imagens mostram a plataforma superior da rodoviária de Brasília e um homem está no local prestes a se jogar. Andréia, que seguia para o trabalho, parou e passou a conversar com ele. Ele, aos poucos, foi ganhando a sua confiança e o homem, inclusive, pediu para que os outros policiais se afastassem, pois só queria falar com ela. Até que, então, se aproximou e deu as mãos a ela. Para encerrar essa edição, eu vou contar agora o que ela falou para convencer esse homem a mudar de ideia. A policial disse que simplesmente falou de Deus. E foi assim que ganhou a confiança dele. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho